Depois que esse jovem foi executado lá no conjunto Maria Cecília, uma casa foi incendiada no bairro vizinho. E a polícia está achando que possa ter ligação um crime com o outro. O incêndio destruiu completamente uma residência localizada na rua Jaime Moura Lima no conjunto Luiz de Sá na região norte e movimentou várias viaturas do corpo de bombeiros. A gente chegou, a casa inteira estava tomada pelo fogo, a base do telhado, que é de madeira, estava toda em chamas e quando cedeu, caiu sobre os móveis e alastrou o fogo. A gente chegou aqui, combateu o incêndio e evitou que o fogo se alastrasse tanto para o veículo que está na garagem como para a casa do fundo, que é bem próxima. Não tinha ninguém na residência, essa moto que estava caída era do vizinho, a polícia já averigou, é uma moto que foi furtada e foi recuperada. Dentro da casa não tinha ninguém, só a moradora queria pegar os seus pertences na casa do fundo, que ela temia que pegasse fogo lá também, mas a gente orientou para que não entrasse, porque era perigoso e que também não tinha risco de fogo, que o fogo passasse para a casa vizinha, casa do fundo. Com a queda do telhado, o fogo se alastrou rapidamente e a gente não teve condições de salvar muita coisa. O que eu pude observar é que existiam fiações, instalações elétricas velhas e mal instaladas, que poderiam ter causado incêndio, tendo base que o incêndio começou no forro. No local foi apreendida uma motocicleta furtada no Jardim Primavera. A polícia trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. Após apagadas as chamas, foi feita uma vistoria e localizado na residência, três motocicletas, sendo que uma delas foi já constatada de imediato ser produto de furto. E outras duas é produto de compra em ferro velho e de motos de leilão. Pela análise dessa Titã Prata, que é produto de furto em data de ontem, existe a informação de que um veículo, provavelmente um assaveiro vermelho, que foi localizado há instantes aqui na parte dos fundos desse bairro, teria participado desse furto ali no Jardim Primavera. E, sendo que foi utilizado um veículo com essas características em homicídio, em data anterior, no começo da noite, pode ser que esse incêndio aí seja uma retaliação pelo cometimento daquele homicídio. No momento aqui, o pessoal evita de dar qualquer tipo de informação, mas qualquer informação aí será válida e passada aí um 97 da Polícia Civil, que vai... é responsável pela situação de investigação do homicídio e tendo algum envolvimento nessa situação aqui, será devidamente investigada. É o Cabo Claudinei que atendeu o homicídio e que atendeu também esse incêndio na região norte. Então, eles começaram aí a suspeita, a suspeita de que tem envolvimento um crime com o outro. Mas não dá pra bater o martelo e falar 100%, ó, quem matou, tá envolvido com incêndio, não dá. Mas, cabe agora à Polícia Civil, ao delegado de homicídios, fazer esse trabalho de investigação. O doutor Paulo já tá com o pessoal na rua, investigando. E com a ajuda do delegado Mozart, Rocha Gonçalves, que é naquela região também, vai chegar a denúncia pra ele. Então, se você tem qualquer informação, auxilia o serviço da polícia. São dois crimes graves registrados na região norte, um no Maria Cecília e outro no Luiz de Sá, que tem que ser desvendados o mais rápido possível. E os delegados já estão na cola dos bandidos. Só basta agora a população auxiliar e dar a denúncia pra que esses bandidos sejam retirados de circulação.